A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades do mal. A guerra espiritual, batalha entre o bem e o mal. Há dois caminhos, uma escolha. Escolha batalhar e vencer. Vem com coral que é moel, batalha! Batalha não é batalha, sim, não tem as pautas, não tem as pautas. Batalha não é batalha, sim, não tem as pautas. Batalha não é batalha, sim, não tem as pautas. Batalha não é batalha, sim, não tem as pautas, não tem as pautas. Não tem as pautas, não tem as pautas. Não tem as pautas, não tem as pautas. Batalha não é batalha, sim, não tem as pautas. Batalha não é batalha, sim, não tem as pautas. Batalha não é batalha, 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 batalha não é batal Se não é uma história, se não é uma decisão Se não me encherá, se não me encherá Não é um dia que eu vou voltar Quero poder voltar, te contar a carreira E voltar a minha fé Aquele que me volta, se não voar Me brilha, me leva e me levanta de pé E ganharei a matar, vencerei a matar Ganharei a matar, vencerei a matar E ganharei a matar, vencerei a matar 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 Ganharei a matar Se liga, se liga, se liga Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga